Essa formação que está aqui, ela sempre foi, sempre existiu, foi sempre essa formação ou como foi a caminhada de vocês, como que vocês se conheceram para formar esse grupo? Fala aí Rony, você que tem a memória boa. O Monarcas já passou por outras formações, começou com o W, que teve a ideia do nome Monarcas, que foi inspirado no poema Brasil Seja Monarca do Mundo, e aí passou essa ideia de a gente iniciar esse projeto Monarcas, e aí veio outras formações, outros parceiros que estavam, faz parte dessa história também, como o Odicombo, e aí veio o Dias e o Celo, e trilhamos esse caminho juntos, e como é comum na vida, cada um segue seu caminho, e hoje a formação aqui é W, Rony e Léo Malik, 2000 agora, para frente. E desde quando, que ano, vocês lembram, mais ou menos um ano, vocês começaram o projeto? Monarcas começou em 2003. 2003? Começou em 2003, uma outra fase do rap, a gente pegou essa fase com esse projeto de nossas vidas, aqui no Sapopemba, na zona leste de São Paulo, e até hoje, Monarcas, fazemos um trampo aí na luta, no Corre Com Nós aqui. Aplausos 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 Obrigada.